Olá a todos! Este é o quarto vídeo de uma série dedicada à recarga de munições de posição central. A quarta etapa do meu processo de recarga consiste em instalar o fulminante novo no Involco. Tal como já tinha dito no primeiro vídeo desta série, apesar de ser possível recarregar casquilhos desenhados para fulminantes Verdun, este tutorial apenas irá abordar a recarga de casquilhos Boxer. Existem 4 tamanhos de fulminantes Boxer. Small Pistol, Large Pistol, Small Rifle e Large Rifle. Na verdade, existem variantes Magnum de alguns destes tamanhos, mas acho que isto sai do âmbito deste tutorial e não será abordado. Nas tabelas de recarga e nos folhetos que acompanham os DAIs dali, pode-se consultar o tipo de fulminante adequado ao calibre que se está a recarregar. Neste exemplo, estamos a recarregar cartuchos de calibre 8mm Mauser que utilizam fulminantes do tipo Large Rifle. Esta etapa é a mais perigosa de todo o processo de recarga. Na minha opinião, é a única que apresenta algum perigo em todo o processo. Os fulminantes são explosivos que reagem ao impacto. Considero imprescindível o uso de óculos de proteção ao longo desta etapa. Para além disto, não deve haver pólvora na bancada de recarga nem nas suas proximidades. Existem inúmeros sistemas para instalar o fulminante no casquilho e todos eles funcionam de forma diferente. Portanto, não vou descrever em detalhe o funcionamento dos meus. O que importa saber é que os fulminantes não podem supersair ou ficar à face da base do casquilho para evitar detonações acidentais ao fechar o mecanismo de disparo. Deve-se garantir que se inserem entre 0,05 e 0,15mm para além da base do casquilho. Isto assegura que não irá haver nenhum incidente ao dar uma pancada na base do invólcro, seja ela acidental ou causada pelo fecho do mecanismo de disparo. No entanto, o fulminante está ao alcance do percutor e irá deflagrar no momento do disparo. Para medir a profundidade a que o fulminante ficou instalado, pode usar-se um normal paquímetro, mas com alguma experiência, ao passar o dedo pela base do invólcro, consegue-se perceber se o fulminante está bem colocado. É muito importante verificar e garantir que o fulminante foi corretamente inserido no casquilho antes de passar às etapas seguintes do processo de recarga. A prensa que uso é uma Lyman Crusher 2 e esta inclui dois alimentadores automáticos de fulminantes, um compatível com os Small Pistol e Small Rifle Primers e outro compatível com os Large Pistol e os Large Rifle Primers. Pessoalmente, não gosto deste sistema para colocar os Large Rifle Primers nos cartuchos de 8mm Mauser e 7,5mm Suisse, pois é necessário fazer muita força, o que torna este processo muito cansativo e desagradável. Este sistema é, no entanto, perfeitamente adequado aos Small Pistol Primers. Para recarregar cartuchos de arma longa que usam Large Rifle Primers, uso um Lyman Ram Prime Die, que permite colocar os fulminantes sem esforço. A única desvantagem deste sistema é a ausência de um alimentador automático, o que faz com que se tenha que manusear os fulminantes um a um. Ambos os sistemas estão longe da perfeição, o que me leva a não recomendar nem desaconselhar nenhum deles. Por enquanto, têm sido adequados às minhas necessidades. No futuro, quando começar a praticar IPSC, poderei ter que optar por outro sistema ou, provavelmente, acabar por comprar uma prensa progressiva. Volto a alertar para o perigo de algum fulminante flagrar no momento da sua instalação no casquilho. Já fiz algumas centenas de recargas e, até ao momento, isto nunca me aconteceu, mas é importante ter sempre este perigo em mente e usar óculos de proteção. Para terminar, quero ainda alertar para o facto de existirem variações significativas nos fulminantes de marca para marca. É importante voltar a testar uma carga caso se mude o tipo de fulminante para verificar se houve algum impacto ao nível da velocidade do projétil, da precisão ou do estado do casquilho disparado. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.